O verão vai começar na madrugada desta terça-feira, às 2h48 da manhã, pelo horário de Brasília. E a nova estação já vai começar com muito sol na região sudeste e calor. No litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Norte de Minas Gerais nem chove. As demais áreas terão pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Em Minas Gerais chove bem pouco. A mínima prevista para São Paulo é de 21 graus e 18 em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 33 graus e 35 graus no Rio de Janeiro.